Música 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 Amém. Amém. Sim, bora, gente! Oh! Uh! Chega pra nós, Chega aqui, meu bairro. Amém. 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 Você, que ainda é esse que eu, que nunca eu caso com você Pois é, senhor, não é um fã, não é um fã, não é um fã Essa é a festa do Matalhão Exato, exato Eu quero provar, todo o seu carinho, ela me parou e vai me esperar Na beira do rio, na lua de araguai, na hora que eu noto Não há ninguém saber, eu quero estar só, só eu e você Quando eu chegar, vai ter noção, vai bater mais forte o meu coração Vou te dar um beijo, um pedaço, uma mão Sempre dar a chama, a chama da paixão Quando o amor é grande, não dá pra beber O que vai rolar, o que pode acontecer Se quiser amor, julgo pra você Que ainda é esse que eu, que eu caso com você É isso aí